A gente sempre está falando de coisa boa aqui no nosso perfil, mas hoje o tema não é tão legal. Mas o meu papel como médica é informar vocês. Eu quero falar com vocês sobre a doença do silicone. A doença do silicone é uma doença autoimune que é gerada, iniciada a partir da colocação da prótese de silicone. Existem outras doenças autoimunes que também podem ser geradas a partir de uma entrada de um corpo estranho, como componentes de vacinas, como próteses dentárias. Isso chama adjuvante e isso faz com que o seu sistema imunológico seja acionado. A doença do silicone tem sintomas inespecíficos, quer dizer, esses sintomas não pertencem somente a esse tipo de doença, como fadiga crônica, falta de ar, queda de cabelo, manchas na pele e dores articulares. Esses sintomas podem estar relacionados a outros tipos de doença, por exemplo, fibromialgia, uma delas, hipotiroidismo, a síndrome da fadiga crônica. Infelizmente, não existem exames específicos para o diagnóstico dessa doença. Então, o diagnóstico deve ser feito por exclusão. A gente tem que pensar em outras doenças antes, excluir a presença dessas doenças para só então pensar na doença do silicone. O acompanhamento e o diagnóstico é feito pelo reumatologista. E uma vez feito esse diagnóstico, essa paciente é encaminhada ao cirurgião plástico, que vai indicar o esplante, que é a retirada da prótese. A retirada dessa prótese, sempre que possível, é feita com a remoção completa da cápsula, que é o que a gente chama de esplante em bloco ou capsulectomia total. O que a gente observa é que algumas pacientes têm a remissão do problema, ele some completamente, mas outras pacientes têm uma remissão temporária. Isso quer dizer que ela vai ter uma melhora durante alguns meses e depois volta novamente com sintomas. O que caracteriza que esse caso não foi necessariamente iniciado pela prótese de silicone. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de estar bem informada, é só seguir o nosso perfil.